Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu configurei o detector de filamento, o run out filamento na impressora grana 3D para que quando acabe o filamento, ela pause a impressão e eu possa fazer a troca, adicionar mais um rolo de filamento apertar o botão e ela continuar imprimindo sem perder a impressão as vezes está imprimindo aí 10 horas, 20 horas de impressão eu vou mostrar como eu configurei o código firmware Marlin Open Source no computador agora vem comigo aqui no computador eu tive que alterar o arquivo, o pino aqui eu tive que habilitar o filamento run out pin, que estava desabilitado então eu habilitei, aqui na porta 35 eu usei esse slot aqui número 4 da placa Tiny B que é a porta 35 e ou 35, então eu usei essa plaquinha aqui, esse slot 4 tive que alterar também, habilitar a definição de filamento run out sensor, habilitei essa parte aqui aqui estava configurado o low, eu tive que mudar para high, na placa MKS Tiny B eu estou usando o high e pull up, o pull down não funciona na placa Tiny B é, alterei também, botei esse M600 aqui, já estava alterei aqui também, habilitei a definição de advanced, pause feature habilitei essa parte aqui no final habilitei essa definição aqui de filamento, load, unload, gcode foram essas as configurações que eu fiz aqui no código ah, vou mostrar o sensor ali agora, né é isso galera, valeu, curso, comenta, compartilha, fui se gostaram do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, e se não é inscrito se inscreve aí no canal para receberem conteúdo nerd e rasta, rasta nerd, é isso, valeu, fui então, eu vou ensinar como eu vou mostrar como eu configurei no código firmware é isso, valeu, fui foi o código configuration.h, configuration advanced.h e na placa aqui, os pilos da MKS Tiny B foi isso, esse foi um vídeo rápido, se você gostou, já dá aquele like, comenta, compartilha e se não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque sempre vai ter conteúdo de nerd e de rasta Fala galera, hoje eu vou ensinar rapidinho como configurar o detector de filamento, pra que caso a impressora grana 3D falte o filamento acabe o filamento ela pausa para que você troque o filamento e comece de novo vamos aqui para o computador aqui no computador vamos gravar a tela aqui gravando aqui no computador eu tive que alterar foi isso esse foi um vídeo rápido se você gostou já dá aquele like comenta compartilha e se não é inscrito no canal se inscreve aí porque sempre vai ter conteúdo de nerd e de rastro valeu fui é isso valeu fui não é inscrito no canal não é inscrito no canal não é inscrito no canal Amém. 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 Amém.